E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo velho Deixe de ser ceboso Você ninja tudo aqui Rafael Oi você Mija tudo velho Que saco pode enxugar vai Pera aí vem aqui comigo Vamos fazer um testezinho comigo aqui Vem cá vem cá Estamos aqui agora para fazer um teste Para saber se ela vai continuar reclamando comigo Para ela sentir o nível de dificuldade Que é reclamar Imagine que isso aqui sou eu Então você pega mais ou menos desse tamanho aqui Não você não você é aqui Pera aí o meu que Deu uma distanciezinha Valendo Oxi Oxi Não está acertando não Cadê Oxi Vai estar surgindo o chão rapaz Olha o chão todinho Oxi Oxi O que foi que houve O que foi que houve Vai reclamar vai Vai reclamar comigo Vai Vai reclamar Tá vendo mulheres Nunca reclamem com seus maridos A gente não tem essa coordenação motora Espero que esse vídeo ajude vários casais pelo Brasil